Música Acesse nosso Facebook, bota lá no Caça Blanda, para a gente poder gravar a musiquinha aí. E vamos fazer a nossa cadeira em homenagem à blusa, sua blusa, por exemplo, desde a hora que você chegou. Em homenagem à nossa natureza, a gente tem que preservar. Porque o dinheiro é bom, mas, cara, não compra tudo, não. Não foi? E essa jaia aí, todo mundo cantou para subir, que legal, porque ele deixou ler, eu vi. Então vamos lá, é outra outra vida da gente, o Brasil. E aí, galera, vamos cuidar da nossa natureza, da nossa homenagem, com muito carinho. A gente já está vivendo um tempo difícil aí, o homem só pensa em construir. E a beleza do cerrado está ficando deteriorada, de tanto concreto. Vamos lá, então. Bem, Brasil. Obrigada. A gente já está vivendo um tempo que você está vivendo, 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 que você está Me ama no Brasil Que a paixão sentiu Me chorou Pelos teus filhos Sou pátria minha Ó mama gentil De norte ao sul desse imenso nosso Brasil Brasil Ou minha mãe Brasil Com 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 minha mãe Brasil O melhor é que o sarau da Nandihau é sempre isso aqui né, o pessoal cria realmente uma amizade aqui porque aqui a gente tira as máscaras e vai se conhecendo Muito prazer galera, que funzeiro hein galera, sarau da Nandihau bombando Na frente da máquina, Fábio, tá despeitando a máquina Dona Agnes, Fábio do Sá pra botar ordem na budéria Isso aqui é um sarau organizado, isso aí Dona Agnes, bota a pressão na galera Dona Agnes é o que pode continuar na música aqui, é isso? Então vamos lá, cadê o Fábio Barco que é Dona Agnes? Amanhã 10 horas, final do mês né, isso gente que é final do mês Tem um contato interno Agora namorado, eu vou óleo meio a pé, ó Falei aí Falei 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 Falei, Falei da frente do menino, por favor Falei 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 Amém. 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 Mais uma. Amém. Mais uma aqui. Só porque ele resolveu mudar o todo ... Fique preocupado pra gente. Tem smart, tem com mil pessoas olhando, apaixonadíssimo. Garota linda, dos lábios rosados, teus olhos brilhham, são dourados os teus cabelos, Jovem corpo bem feito Dá-te suave jeito Divino, sensual É natural que a Tive surineta Sou cativo do sorriso e das Colinhas de teu rosto E muito a gosto Perceba delícias de ver E olhando nem posso Crer A escultura bem feita das lindas Pernas que tu Tem feitas Ao ver, vem o recado O cérebro balança A cabeça dança Os olhos nem piscam A boca se entriava e não rita Um beijo Não flora E mais nada dejo Somente o desejo que pede Mil beijos Aplausos E aí, Henrique, Fábio Já deu a beija com uma música romântica Tô sentindo o clima romântico O clima tá 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 romântico I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you right I didn't mean to hurt you I'm just a jealous guy I was feeling insecure You might not love me anymore I was shivering inside I was shivering inside I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you right I didn't want you to hurt you I'm just a jealous guy I didn't want you to hurt you 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 I'm sorry that I made you right I didn't want you to hurt you I didn't want you to hurt you I'm just a jealous guy I was trying to catch you right I didn't want you to hurt you I tried that you were trying to hide I was swallowing in my veins 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 I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you right I didn't mean to hurt you I'm just a jealous guy 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 Muito bom Depois dos gritos Depois dos gritos O carneiro E então, Agnes, você tem alguma coisa a nos dizer? Voltou a subir depois a bagunça No salão, eu vou subir audiência aí Daqui a pouco igual um gatinho, né? Vamos fazer um palhaçado aí pra subir audiência, né? O Anandis Pô, brincantes! Ah não, até já é velho Deixa eu pro Anandis Deixa eu pro Anandis Deixa eu pro Anandis Deixa eu até velho Ô, 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 Anandis Agnes, foi a gente, obrigada Dona Anandis, o Anandis tá alugado? Não Ah, então O Anandis Também acho que tá chegando um moreno alto, bonito e sensual do lado da Agnes Que ele só vai ver depois no YouTube Ha, ha, ha Perdeu o alugio, foi a Anandis Aí era a minha hora Assim, ele, 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 ele Temos mais meia hora É, meia hora Gente, muito obrigado pela presença A gente falou, eu queria ter uma mensagem aqui Falei pra ela agora Isso aqui é a melhor energia que qualquer criatura pode ter Tá vendo? Sejam sempre bem-vindos A gente falou que é uma energia que cada um pode ter Eu queria ter pra gente Quem tiver puxando tem que ir Seja quem coxa, velho Que tu me energia foi demais Tô indo embora pra casa agora Gente, valeu Obrigada Um beijo Descobri um caminho Com certeza tem as influências, hein, do Sussur, aqui do grande Anand Nosso Báscara Hal Eu tenho que falar do Báscara Hal Pai do Anand Que ficava meditando e se elevando Alvilhado, alvilhado Ele com certeza não se viu pra essa energia, né não, Anand? O que você quer fazer? O que é imperativo, né? Assim, você quer O que você quer fazer? O que você quer fazer? Bom, já que a galera tava fazendo uma época romântica e assim Agora eu já tenho a vontade de um local que me toca muito e eu vou estar me desfuzendo novamente Você me vai fazer o Nick? Claro, melhor, né? Você vai dar mais a vontade Talvez a gente já deve se juntar Essa aqui eu quero fazer porque ontem foi um dia do beijo, né? Então eu acho que muito prazer. Me diga uma baixa de noite, porque eu não sei. Amém. 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 Daí essa é a noite cantada, já tem um violão, só falta uma calibrada. Eu vou pro caui e depois pra esplanada, tô vendo nascer o sol. Agora não falta nada. O que é que é isso? Doutor Pedro, e lá a gente, vamos encerrar os trabalhos por hoje. Eu quero convidar todos que estão nos assistindo, nossos internautas, que estão navegando na internet, pra que no sábado que vem, de novo, às 17h, para eles aí, sábado que vem é a Universidade de Brasília. Amém. Amém. Dizíssimo, galera. Dizinho, dia 21 de abril. Estaremos aqui com o sarau bombando. Eu já convidei um amigo meu, Rodrigo Araújo, também músico. Ele vai cantar também. Mas eu preciso da professora de vocês, do lado. Estaremos aqui sempre. Com o seu, acho que vai querer falar mais uma poesia ainda. Com o papo, mais uma poesia. É um privilégio, né? É um privilégio, né? Só um privilégio pra não falar o seu aqui da galera. Tchau, muito obrigada. Sábado que vem aqui, de novo, a nossa cara é realizada. É, já estamos virando o prato da casa, né? Não, é a sensação da casa. Eu que, eu que, eu muito feliz, fiquei muito tempo sem vir. Algumas coisinhas... Mas aí você ficou pra celebrar. Agora você voltou enquanto deu o sarau. O que eu queria lembrar ainda? Porque o Arante me passou, que já está falando do Brasil Estúdio. Ó, Arante. O Brasil Estúdio é um estúdio onde as pessoas, os artistas, músicos... O Brasil Estúdio, quem quiser fazer o trabalho, de gravação, qualquer serviço para o Estúdio, pode ir, pode me ligar, me telefone é 3033-8855. Pode entrar no blog... Repetindo... 3033-8855. Isso. E pode entrar no blogspot também, que é brasilestudios.blogspot.com Ah, sim. Você vai saber de tudo no Brasil Estúdio. Tem lá fotografia, tem lá debate, tem... É... Três anos já que teve o Brasil Estúdio. Então tem toda a história, tudo que é tudo no Brasil Estúdio. Tem a foto lá no Estúdio, pra que a pessoa possa ver, né? Pra você conhecer. E se quiser, manda um e-mail pra mim, é brasilestudios.com.br Pronto, tá feito o restaurante. É parceria aqui do nosso sarau da Nandihau, gente. E o patrão falou, né? É, o patrão mandou falar. É, o patrão mandou falar. Vai lá, fala também. Eu dou esses estudos. Eu tô chegando de mansinho, já falou. Fique à vontade. Uma coisa que ele propôs, né? E não vou falar uma, posso falar duas? Porque essas são as contabilidades. Uma hora, como esta, né, que a gente tá encerrando os trabalhos, Eu vou lembrar de alguma coisa que acontece nos finais de noite, né? Imagem virtual. Ó, beijo de luz, penedra na boate deserta. Pense sobre o meu corpo. Divrata o amarelo da minha cerveja. Vejo teu rosto num colorido inimaginável. Como se fosses a própria invenção do arco-íris. rosto de luzes. Outra imagem. Sorros longos, espuma, sonhos sem lâmpadas. Bailarina sem música, dança no vidro. Dourada nas areias de um copo, seu rosto invisível desfigura-se e no bar quase deserto, em delírio, o preto entorna a paixão de um copo no tapete. Ainda falando de amor ou desamor, atavio, não me vês, não me percebes, não precisa que eu te molhe, nem te olhe, não tens perfume, não. Não necessitas de mim, és apenas uma noza de plástico. Aplausos Eu queria o Fábio, Jorge e o Inácio ali para poder despedir do pessoal. Isso, por favor. Você também. Boa noite, foi muito bom esta tarde aqui hoje, muito bom. Muita poesia, muita música. Esperamos semana que vem, próximo sábado, aqui dia 21 de abril, aniversário do Brasil. Bom, isso foi um sábado para lá de especial. Todos eles estão sendo cada vez mais especiais. Então, hoje vocês deram muito carinho para a gente. A gente também teve um prazer enorme de mostrar a nossa arte para vocês. Fábio Barros, no Facebook, você encontra. Ok? Se gostou do trabalho, se não gostou, comente. Está todo mundo adicionado. Amanhã, Jorge, meu Facebook. Valeu, gente.